Olá pessoal, nós chegando com mais um vídeo para vocês. Hoje pessoal, a dica aqui é o seguinte, sobre esses transformadores aqui, transformadores no break, ok? É dessa peça aqui, eu tenho várias dessas aqui, né? Esse aqui é o no-break, que funciona no caso 110 ou 220, e aí quando acaba a energia, a pessoa utiliza ele como no-break para manter ligado o computador, manter ligado algum aparelho que é ligado nele aí, aparelho 12 volts, né? Então ele transforma o 110, 220 em 12 volts para alimentar os aparelhos, né? Pois bem, mas para mim aqui no caso eu não estou utilizando ele como no-break. Eu desmontei ele, tirei aqui a central dele, aí eu estou utilizando alguns componentes, e o que eu não utilizo eu deixo guardadinho aqui, porque o dia que eu precisar eu tenho aqui, né? Então eu tenho essa placa aqui, e o que eu queria passar para vocês hoje? Uma dica aqui muito, muito legal que eu acabei descobrindo aqui, que esse transformador, ele é 110 ou 220, ele é bivolt. Apesar de não vir marcando nada nele ali, ó, só vem marcando esses números aí, né? Serial aí. Tanto esse aqui como esse aqui, ó, os números são praticamente, são iguais, né? São o mesmo modelo, porque todos os aparelhos que eu tenho são iguais. Então beleza, pessoal, aqui é o seguinte, eu vou utilizar aqui esse transformador para fazer uma fonte 12 volts, 12 volts estabilizada, ok? Depois eu vou fazer um outro vídeo, como achar o fio aqui do transformador para você fazer a fonte, tá? Tem aqui a nossa lâmpada, eu vou ligar a nossa lâmpada em série, e vou achar aqui os fios e mostrar para vocês no próximo vídeo. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, é que esse transformador ele é bivolt, você pode ligar tanto em 110 como 220 volts. Aí o que vai acontecer? Tem aqui a nossa ponte retificadora, né? Ponte retificadora, e temos aqui também um banco de capacitores aqui. Eu achei muito legal que esses capacitores, eles armazenam muita carga, pessoal. E mesmo desligado da tomada, vocês podem ver ali, ó, que está desligado, né? Está desligado, eu tenho lá aqui no canto, eu tenho aqui a minha 110 volts, e tenho aqui 220 volts, certo? Mesmo desligado da tomada, a furadeira ainda funciona ainda, e por um bom tempo ainda, ó. Ó, olha o multinho. Quando eu solto a furadeira, ele volta. Essa carga é a carga que está armazenada nos capacitores, ok? Ó. Claro que está fraca a furadeira, talvez não iria aguentar parafusar o parafuso, mas ela está funcionando. Ela está funcionando, né? Pessoal com a carga que tem nos capacitores. Então, com isso aí, já dou um alerta para vocês, é o seguinte. Gente, sempre que manusear o capacitor, gente, vocês descarreguem ele, tá? João, como descarregar um capacitor? Você vai pegar uma chavinha de fenda e relar nos dois polos dele, tá? Nos dois polos dele, não rela no cabo da chave, ou melhor, não rela na parte metálica da chave, só rela no cabo, no cabo isolante, para você descarregar ele, ok? Trabalha tranquilo. Então, pessoal, aqui eu vou energizar o nosso transformador agora. E a gente vai acompanhar no multímetro a medição que está nos oferecendo aí, ó, essa fonte já aqui, pré-montada aqui na bancada, ok? Deixa eu ligar aqui, então. Eu vou ligar primeiro nos 110 volts, para você ver, ok? Vou estar ligando aqui, ó. Acompanhe que nós temos lá 12.4 no multímetro, certo? Vou estar ligando aqui, então, nos 110. Agora eu estou com 12.5 real no multímetro. É o que está mandando o transformador, passando aqui pela ponte retificadora, passando aqui pelo nosso banco de capacitores, e vindo aqui a medição estabilizada para o meu multímetro. 12.5 volts, ok, pessoal? Então, é claro que quando eu ligar a furadeira, vai cair a voltagem, né? Porque esse transformador, ele é muito bom, porém, ele não tem muita amperagem. E eu não sei quanto ele tem de ampere. Eu calculo uns 5 amperes, mais ou menos. De 5 a 7 amperes. Não medir aqui a amperagem dele, não, tá, pessoal? Mas o objetivo não é falar de amperagem aqui, é falar só dos 12 volts estabilizados que a gente quer aqui, ó. Agora, a dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. É que pelo menos esse transformador aqui, se você tiver um aí na sua casa, desse modelo aqui, ó, marca APC, você pode conferir no verso aí, que ele é 110 e 220. Aí você pode fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó. Então, eu vou ligar agora aqui a furadeira para você ver. Ela vai funcionar em uma rotação, ó. E a nossa carga cai para 10.3 volts estabilizada, ó. Entendeu? Quando eu paro, ela volta de novo nos 12.3, vai chegar até 12.5 volts ali. Porque o transformador está mandando carga para a furadeira, no caso, né? Eu consigo até carregar a bateria com essa voltagem. Claro que eu precisaria de um pouquinho mais, né? Mas quando eu ligar no 220, vocês vão ver que eu já consigo carregar a bateria. Então, pessoal, a dica aqui é o seguinte. Eu posso usar ela tanto no 210 volts, que se eu não precisar de muita potência na furadeira, eu posso utilizar no 110, ó. Aí está 10.2 volts. Ok? Olha lá, ligada no 110. Beleza? Então, já fizemos o teste aí ligado no 110. Agora eu vou inverter, pessoal. Eu vou desligar do 110. Então, acompanhe de novo lá, ó. Estou com 12.4. Vai chegar ao máximo aqui 12.5 volts. Ok? Eu vou desligar do 110. E vou conectar no 220. Conectei no 220 volts, ok? Para vocês acompanhar aí. Vocês vão ver que praticamente, pessoal, aumentou bem a nossa aqui, a nossa potência aqui, ó. Foi para 18 volts, 18.3. Agora vocês vão ver a diferença que dá na furadeira. João, mas não vai queimar a furadeira? Não vai, pessoal. Porque essa furadeira aqui, ela é para 12 volts. É que eu tirei a capinha dela aqui. Deixa eu ver se consigo ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. Muito apagadinha. Faz tempo que eu tenho ela. Não vai dar para ler, não, pessoal. Ó, está apagado ali. Mas eu sempre tenho usado essa furadeira no 12 volts, né? Inclusive, eu tenho uma bateria aqui. Aí eu jogo a carga para a bateria e ligo a furadeira na bateria e utilizo ela tranquilamente, ok? Mas agora eu estou querendo fazer essa fonte aqui para mim eliminar a bateria. Vou ligar direto no transformador. E aí vamos ver quanto que vai cair a nossa carga aqui. Estou com 18.9. Ó, vou ligar. Ó, deu boa velocidade. E a nossa carga se mantém nos 17 volts, ok? João, não vai queimar a furadeira? Não vai. Por que que não vai? Porque eu vou usar ela pouco. É para fazer um furo, parafusar, uma coisa e outra. Então, o tempo que eu estou utilizando ela, vai ser o tempo que ela não vai chegar nem a esquentar. Só que aqui está friozinho na minha mão. E a fonte também, ó, o transformador, está frio, geladinho. Não está esquentando nada, pessoal. Então, me surpreendi que realmente com esse transformador. Muito bom, ótimo para fazer fios das experiências. A furadeira dá uma potência. A gente não consegue nem segurar aqui com a mão. Dá uma potência legal, certo? Por quê? Porque o transformador nos oferece pouca amperagem, pessoal. Certo? Ele nos dá bastante tensão, né? Tensão e amperagem ele fornece pouco. Se ele tivesse, por exemplo, uma amperagem maior, 15, 20 amperes, 30 amperes, com certeza eu ia torrar a minha furadeira. Eu ia torrar. Então, por que quando eu ligo cai a energia? Quando eu ligo ele baixa aqui a nossa tensão, porém a amperagem não é suficiente para chegar a queimar a furadeira. Então, ficou legal aqui. Muito bom, gostei. Não vou baixar mais essa tensão. Vou deixar assim, porque essa furadeira aqui, parafusadeira e furadeira, eu preciso realmente que ela tenha um pouquinho mais de força. Então, vou deixar assim. Se eu for usar uma outra coisa aqui, por exemplo, vamos dizer que eu vou ligar aqui um rádio automotivo, que exige que seja 12 volts, aí eu faço diferente. Eu pego e ligo ela no 110. Eu desligo do 120. Desligo do 120 e ligo do 110. Ó, liguei de novo o 110. Automaticamente já caiu para a nossa fonte para 13.6 volts. Como eu falei para vocês, dá para carregar uma bateria. Ok? Então, pessoal, vou deixar essa dica para vocês aqui, ó. Já ficou mais fracinho. Você está vendo o barulho? Deixo essa dica para vocês. Se você tiver um transformador desse aqui, ó, não jogue fora. Não jogue fora. No próximo vídeo eu vou ensinar aí como achar aqui os fios para você ligar. Certo? Hoje eu não vou falar das fiações, porque demora um pouco para falar do fio. Eu tenho que estar testando e mostrando para vocês. Fica para o próximo vídeo. Mas ficou show de bola aqui o nosso projetinho aqui. Ok? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like abençoado. Compartilha e se inscreva no canal. Até mais, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri